Estiveram em curso esta sexta-feira esforços para resgatar uma pequena baleia aparentemente fraca e ferida que deu à costa numa praia de um subúrbio de Atenas. Emilia Drugas, oceanógrafa do Centro de Resgate de Cetáceos Arion, identificou o mamífero como uma baleia bicuda de Cuvier. Segundo o biólogo marinho-grego Alexandros Franzis, o animal poderá ter ficado desorientado devido à pesquisa de hidrocarbonetos que decorre no Golfo de Kiparícia, no oeste da Grécia, um dos principais habitados da espécie. Os avistamentos de baleias são raros na capital grega.